O Instituto Butantan revelou nesta quarta-feira que a vacina Coronavac pode ser capaz de neutralizar as três variantes do coronavírus em circulação no país. A informação vem da fase preliminar de um estudo feito em parceria com o Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, que analisou amostras de 35 pessoas vacinadas com a Coronavac aqui no Brasil. Para o Butantan, esses resultados iniciais de laboratório são promissores porque demonstram a eficácia dessa vacina para a proteção contra as variantes que apresentam mutação. Agora, segundo o Instituto, é preciso verificar os resultados reais na população imunizada. Na semana passada, o laboratório AstraZeneca também confirmou que a vacina de Oxford é eficiente contra as novas cepas.